Oi pessoal, eu sou a Ana Cláudia do canal Histórias, Viagens e Outras Coisas e hoje a gente está aqui em Itu para conhecer o Parque Maeda a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o nosso dia em família nesse parque que tem várias atrações para a gente curtir e a gente convida vocês para vir com a gente, vamos lá? Inscreva-se Bom pessoal, agora estamos com a pulseirinha no braço deixa eu ver a sua pulseirinha preta, cadê a sua pulseirinha Vitor? Cadê a pulseirinha? Passaporte aqui Pulseirinha com passaporte aqui, entramos aqui no parque já percebemos ali que tem o trenzinho né preta? Isso, aqui logo na entrada tem o trenzinho que explora vários espaços mas a gente vai começar por esse lado aqui mesmo, pelo rodízio de morangos Bora, bora degustar um moranguinho Vitão? Bora lá, rodízio de morangos Bom pessoal, a gente está chegando aqui na estufa de morangos é uma atividade que se chama rodízio de morangos você entra na estufa e fica à vontade para colher, degustar, para comer quantos morangos você quiser durante esse período de tempo eles dão um copinho de leite condensado para ficar mais gostosa essa experiência e a gente vai lá ver agora Uau, chegamos aqui então é gigante aqui as plantações do morango e olha que legal gente, tem esse potão aqui maravilhoso de leite condensado para você se servir e ficar à vontade A gente coloca o leite condensado aqui e vai colhendo do pé já experimentando o Vitor já experimentou ali Ah, tem que pegar um mais vermelhinho Esse daqui, do lado de onde o Vitor pegou que é desse lado aqui, é espanhola, não é amor? Isso, são os morangos de origem espanhola e aqui de origem chilena do outro lado Pô, serve aí o leite condensado olha o potão gente, fica disponível aqui para você Você pode molhar o moranguinho, tá bom? E a visita aqui é durante uma hora, né Preta? Isso, durante uma hora você pode colher o moranguinho e experimentar É isso aí Vamos lá? Vamos embora Bom, achei uns aqui Vou pegar esse aqui Aparentemente está bem vermelhinho Vou puxar aqui Opa, puxei Amor, filme eu aqui dando uma tchutchada Uma tchutchada no leite condensado Então vou dar uma tchutchada aqui agora Olha gente, que saboroso Olha isso aqui Olha o de Ana Maria Braga Agora Não gostei Maravilhoso Você pode ainda assim, já dar um golinho aqui E olha, você acredita que o Victor dispensou o leite condensado? O morango está tão bom, né filho? Olha aqui pra mamãe Eu não gostei Do leite condensado? Nossa, gosta do negócio purinho, né? Ele gostou do moranguinho purinho, né filho? Um moranguinho direto do pé, né filho? Gente, é uma experiência assim que vale muito a pena Onde você vai poder comer o moranguinho Colhendo na hora Ainda dá uma tchutchadinha aqui no leite condensado É só aqui no Parque Maeda Ainda dá uma tchutchadinha aqui no Parque Maeda Fresquinho, orgânico E olha Hum, muito chuculhento Uma delícia Pode vir Que você vai adorar Bom pessoal, agora a gente vai fazer o nosso passeio a cavalo aqui pelo parque E olha o Victor subindo lá O Victor vai subir lá, o Bruno vai acompanhando do lado E eu vou num outro cavalo sozinho Vamos ver como vai ser essa experiência Eita nós, olha o cavalo que a Ana vai Desse lado mesmo? E olha o Victor segurando o cavalo Ô Victor segura aí, mano, pode soltar não, hein? Que lindo, boa Vou acompanhando sim, na frente, né? Tá Fechou Bom pessoal, estamos aqui agora, Ana Cláudia no cavalo E aí Pretinha, qual que é a sensação? Medo Vitinho tá ali atrás, ó, sozinho Vitinho Peraí, Victor, fica parado Vitor Cowboy Ana Cláudia lá, o fundo também Amor, como que é Cowboy feminino? Cowgirl Cowgirl, é É isso aí E olha que divertido, gente Olha que lugar lindo Papai, você tem... Então eles vão lá no cavalinho Enquanto eles vão lá se divertir no cavalinho Eu vou aqui como um guia do cavalo, né? Eu vou aqui acompanhando o Victor A Ana Cláudia lá no fundo Mas com certeza tá uma delícia Essa caminhada aqui Por esse espaço tão bonito aqui Do Parque Maeda Bom pessoal, agora a gente vai aqui na boca Boia motorizada É uma boinha que você vai dirigindo Aproveitando aqui todo esse espaço na água O Victor tá super ansioso pra ir Essa atividade não tá inclusa no passaporte Mas vale super a pena Porque é super divertida Tanto pra adultos quanto pra crianças Vamos lá ver? É difícil Super divertido Vale a pena Tá se divertindo aí? Bate, bate na água Vai tomar batida aí E aí Victor? Chegamos aqui agora na parte do playground Tem vários brinquedos aqui Tem uma areia gigante pra gente brincar Você vai se divertir lá bastante Vai se divertir? Vai sim Qual é o brinquedo que você mais gosta? Todos Todos? Então vamos lá correndo Vamos lá, vamos lá Qual que é a atração que você vai agora? Roda gigante Roda gigante Então bora lá O Victor agora vai aqui na roda gigante Bem divertido Vai lá, Victor Tchau Victor Vai lá no alto, hein Ih, o Victor tá com medo, meu Não acredito Não acredito nisso Tchau, Victor E aqui no playground Não é apenas criança que se diverte Adulto também, ó Pode se balançar E relaxar Fala galera, agora chegamos no espaço aqui bem divertido Que é o quadriciclo, né Vitão? A gente vai dar uma volta nesse quadriciclo Pra quem tem o passaporte, que é o nosso caso Já tá incluso Só entrar aqui Nem tem fila que a gente chegou cedo E se divertir nessa aventura Vamos lá, vamos ver quem vai vencer então Bora lá Vitão no seu triciclo Ana Cláudia no quadriciclo Bora lá E eu vou aqui no quadriciclo Muito divertido Tô adorando fazer esse exercício aqui Em meia natureza Nesse espaço que é uma delícia Então eu convido você A curtir esse vídeo E quando vir aqui no Maeda Com certeza fazer o rolezinho de quadriciclo Não é mesmo, Ana? Com certeza Bom pessoal, esse aqui é o espaço pra pesca Tem vários tanques aqui Com peixes enormes Então pra você que gosta de pescar Sem dúvidas Esse é o melhor lugar Agora vamos almoçar É, tá sentindo esse cheiro gostoso? Aí depois do almoço vai pro parque aquático É, mas olha só Tá sentindo esse cheiro? Eu sinto o cheiro de comida oriental Tem por lá Comida japonesa Comida japonesa Vamos conferir então Se tem comida japonesa pra gente Porque eu tô morrendo de fome Vamos lá? Bora! Bom pessoal E o restaurante aqui é uma delícia Aqui tem várias ilhas Vamos lá Com várias comidas assim saborosas Muita variedade de peixe Tem uma variedade enorme assim Várias ilhas aqui E eu tô morrendo de fome Fora o cheiro aqui Que tá uma delícia Ana Segura aqui E aí Ana, já escolheu aí o que você vai querer? A gente vai começar aqui pelo camarãozinho empanado Olha só Que delícia Camarãozinho empanado galera Ave Maria E olha que delícia pessoal Você quer esse? Vários tipos de sushi Sashimi à vontade Aqui é o de salmão Nossa senhora Carpátio de tilápia Ave Maria Eu vou me acabar Filho, come os coquinhos Aninha, que delícia hein Uma delícia hein Aquilo que a gente mais gosta Nossa E a bebida aqui você se serve à vontade Suco de uva Tangerina Vários tipos de refrigerante Tem até um licorzinho aí de jabuticaba Pra quem gosta aí Uma delícia Bom pessoal A hora de comer Simplesmente foi sensacional Porque tem culinária pra todo tipo de gosto aí tá Nós particularmente gostamos muito da culinária oriental Mas tem de tudo galera Tem fritura Tem feijoada Tem arroz sem feijão Tem massas Tem pizza Então meu É você Usufruir de toda essa estrutura aqui E no final ainda tem um almoço assim Aqui ó De dar água na boca Agora chega de vídeo que eu vou comer né Pra se deslocar aqui dentro do parque Você tem a opção ainda de ir com esses trenzinhos aqui Que sai a todo momento Tanto pra ir de um lado Pra voltar pro outro Além de ter o teleférico é claro Mas se você quer então Poupar daquela caminhadinha básica Então fica a opção aqui Que é o trenzinho E a gente vai pegar ele agora Vai ser bem legal Olha aqui Vitão Bom pessoal A gente pegou o trenzinho E a nossa primeira parada Foi aqui na árvore gigante do dragão Ela é enorme Muito alta E tem 10 andares Que a gente pode subir E ver toda a vista do parque lá de cima Tem uma lenda que envolve essa árvore né Pessoas dizem que ela se parece com uma serpente Outras com um dragão E aí dizem também que essa árvore guarda toda a natureza em volta Então agora a gente vai subir Pra ver como é que é Se é tão alta assim E se dá pra ter uma vista bonita lá de cima Então a gente tá agora aqui no oitavo mirante Espera aqui Tem um limite de 5 pessoas aqui E depois tem o nono mirante ali em cima Só podem 3 pessoas Então a gente vai esperar um pouquinho Interessante né amor Fizeram até o topo da árvore mesmo Até a última folhinha da copa Poder subir na árvore aqui E ter uma vista Muito legal E agora chegou a nossa vez De subir Da mão No nono mirante Da mão pra mamãe Olha só um galinho que segura ali Vamos Vitor Bora lá Olha que altura Muito legal Ai tô com medo Estão subindo aqui os degraus Vamos lá Ixi Vamos conquistar Não tem mais A copa da árvore Não tem mais Vamos conquistar aqui ó Olha que ele tá quebrado Mono mirante Esse tá quebrado Chegamos Nossa dá um medinho Dá um medinho aqui gente Que tá ventando E é bem alto Vou mostrar aqui pra vocês ó Olha isso aqui ó Eu quero ver Muito legal Então conquistamos aqui O alto Na montanha Não na montanha Uma árvore É a árvore gigante Chegamos na copa Bem legal né Vitor Muito alto né filho Vamos descer Que tá ventando E é bem alto Aqui a gente tá com um pouquinho de medo Bora Bom pessoal Aqui no caminho Pra casa do Tarzan A gente tem um túnel De primavera Com várias mudas Dessa florzinha Primavera Que deixa com esse visual Lindo Maravilhoso Pra gente Apreciar Passear E pra tirar Umas belas fotos Também Agora a gente vai entrar aqui no jardim japonês Esse jardim É um dos maiores jardins japoneses do Brasil E lá tem vários elementos da cultura oriental Incluindo a árvore A cerejeira né Com aquelas florinhas rosas E a gente tá bem na época Vamos contar com a sorte Ver se ela vai tá florida Vamos lá conhecer Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pulou. Tchau, Vitor. É, e depois de esperar alguns minutinhos na fila, chegou a minha vez de dar minha voltinha no teleférico. Bem divertido aqui. Tô adorando, certo? E se você tá gostando também desse vídeo aí, já curte ele, se inscreve no canal e fique por dentro aí das dicas de viagem, passeios por todo o Brasil. Bom, a gente chegou agora no espaço do Tarzão, na casa do Tarzão, melhor, né, Vitor? Vamos lá verificar como que é. Tem que subir uns degraus aqui. Tem que subir uma ponte. Agora temos uma ponte aqui. Uma ponte que balança, né, Vitor? Vai lá. Vai, Vitor, segura, hein? Uau! Não, sem pular. Vamos, vamos, vai. Vai ter que passar. Tchau. E chegamos aqui na casa do Tarzão. Uh, que legal. Vai, Vitor. Tem alguma coisa? Não, é uma casa. Faz o grito do Tarzão lá dentro. Como que é? Nesse trajeto aqui, até a casa do Tarzão, você vai passar por umas trilhas, umas pontes, né, uma trilha com deck. Tá, então, tem corrimão, é bem seguro. E aí você vai ter uma imersão aqui na natureza, tem um riozinho também, uma ponte bem alta que você vai passar. E temos aqui uma roda, né? Uma roda de água. Isso, uma roda de água, o Vitor me lembrou aqui, né? Então ela roda de acordo com a força da água. É um lugar legal que vale a pena você fazer essa trilha aqui, que você vai se divertir bastante. Bom, pessoal, e além de todas essas atrações, tem também aqui no Maeda esse parque aquático com várias piscinas, várias opções de toboágua pra criança, pra adulto. Então dá pra aproveitar bastante um dia de calor. Hoje o tempo não tá muito bom, mas o pessoal tá conseguindo aproveitar. Ó, tem várias pessoas aqui na piscina. Vale muito a pena. Tchau, tchau, tchau. E se você gostou bastante daqui e ainda pretende ficar mais uns dias, mais um tempo, então você pode se hospedar aqui nesses chalazinhos, né? Nessas pousadas assim, que são uma gracinha. Com certeza uma delícia pra você se hospedar. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa aventura aqui no Parque Maeda, né, Vitor? Foi um dia muito divertido, de muitas atrações, de lazer e de comida assim, a culinária, né, Vitor? Foi uma delícia, né, o almoço, né, Ana? O que você achou, Preta? Foi ótimo. Aproveitamos muito, muitas atrações, tanto pra adultos quanto pra crianças, com almoço incluso. Valeu super a pena, a gente se divertiu muito. Estamos indo embora agora porque o parque tá fechando, porque a gente gostou demais. E é isso, pessoal, então. Se inscreve aí, curte, acompanha nossos vídeos e até a próxima no canal Histórias, Viagens e... Outras coisas. Outras coisas. Fui!